Oi gente, sejam bem-vindos ao Mão na Massa com a Si e a mais uma receita. Pra quem me pediu umas receitas com abobrinha, hoje eu trouxe pra vocês esse bolo de chocolate com abobrinha. Quem ainda não conhece, ele existe, dá super certo e fica uma delícia. É uma receita bem inusitada porque poucas pessoas conhecem. Olha que fofinho gente, ele é úmido, impressionante, ninguém percebe que tem abobrinha aqui dentro. Assista o vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. Bora pra receita? Aqui eu tenho uma abobrinha que eu já lavei, higienizei, vou cortar as duas pontinhas e vou passar no ralador aqui na parte mais fina, tá gente? Pra ela ficar em tirinhas. Eu não vou usar abobrinha toda porque eu só vou precisar de 300 gramas de abobrinha, tá? Sobrou esse pedacinho aqui. Nós vamos utilizar na receita apenas 300 gramas de abobrinha, tá pessoal? Não pode passar disso. Vou adicionar meia xícara de cacau em pó, você pode usar chocolatado também, só que vai ficar um pouco mais doce, tá gente? 60 ml de óleo vegetal da sua preferência, eu tô usando óleo de girassol. 60 ml de água e 3 ovos inteiros em temperatura ambiente. Vou misturar tudo para incorporar todos esses ingredientes. Em seguida eu vou adicionar uma xícara de chá mais um quarto de açúcar mascavo, tá gente? São uma xícara de chá e mais duas colheres de sopa, tá? Eu estou usando o açúcar mascavo, mas você pode usar o açúcar da sua preferência. Vou adicionar também uma colher de chá de essência de baunilha e vou misturar mais um pouquinho. Você que tá gostando da receita e é novo aqui no canal, ativa o sininho em todos para você ser avisado dos próximos vídeos. Vou reservar essa mistura um pouquinho e aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, uma pitadinha de sal e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Vou misturar tudo para incorporar os ingredientes. E em seguida, gente, eu vou adicionar essa mistura dos secos com o líquido, tá? Assim, ó, bem aos pouquinhos. Não mistura tudo de uma vez não, tá? Agora eu tô usando o fuê. E aí, gente, vocês estão gostando da receita? Então coloca aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando dessa receita inusitada, gente. Fica uma delícia esse bolo, vale super a pena você fazer. E vocês sabem que eu adoro ouvir a opinião de vocês. Diz pra mim quem já conhecia o bolo, quem não conhecia, quem vai fazer, o que se fez, o que achou do bolo, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Olha só como é que fica essa massa, gente. Essa massa fica linda, é incrível esse bolo. Aqui eu untei a forma com margarina e fiz uma misturinha de farinha de trigo, gente, com cacau em pó, tá? E polvilhei a forma. Eu vou colocar a medida dessa forma aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. E olha, antes de começar a preparar esse bolo, que é super rapidinho, você pré-aqueça o forno a 180 graus, tá? E pessoal, quem ainda não deixou o like, essa é a hora, tá? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem receita aqui. Aqui só tem receita fácil, receita deliciosa e receita bem explicadinha pra vocês, tá bom, gente? Vem fazer parte da nossa família. Mão na massa com a cia. Assou em 30 minutos. Gente, olha que lindo que ficou esse bolo. Agora eu vou fazer uma ganache com Nutella e creme de leite, tá? Mas você pode fazer também com chocolate, tá, gente? Eu vou fazer com Nutella, porque aqui em casa todo mundo é apaixonado por Nutella. É o creme de avelã, tá, gente? Olha, não precisa ir ao fogo, não, tá? Só mistura o creme de avelã com o creme de leite, tá? Você vai misturando até chegar no ponto desejado, tá bom, gente? Eu uso um pouco menos de uma caixinha de creme de leite pra 100 gramas de creme de avelã. Olha só como é que fica a calda. Olha que delícia, gente. E agora é só jogar por cima e ser feliz. Meus amores, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Foi feito tudo com muito carinho pra vocês. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal antes de sair do vídeo, tá? E se puder, compartilhe para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Beijinhos do Brasil. Fui! Tchau, gente! Até o próximo vídeo!